Olá seguidores, tudo bem? Estou aqui em São Francisco, no congresso do Instituto for Functional Medicine e eu estou com a Andrea Naves, que é uma nutricionista que eu gosto muito vocês me desculpem o esquema aqui que a gente fez, mas não teve outro jeito eu esqueci o tripé, não trouxe o microfone, então a gente vai berrar mas eu faço questão que vocês escutem o que a Andrea tem para falar para vocês eu vou apresentá-la um pouquinho a Andrea é nutricionista esportiva funcional, educadora física, professora e diretora da VP Consultoria e Nutrição membro do Instituto for Functional Medicine, ela é mãe também, que é muito importante esposa e crossfit piteira, né? então é o seguinte, antes de eu fazer as perguntas para ela o que eu queria falar para vocês é que eu conheci a Nutrição Funcional uns dois anos antes de me formar, antes de me graduar e eu sofria muito com asma, até que eu conheci uma nutricionista que trabalhava com Nutrição Funcional eu fui em consulta com ela e hoje eu posso dizer que eu não sofro mais de asma e foi ela que me mostrou toda essa visão, assim, digamos, diferenciada da Nutrição Funcional então depois eu acabei indo para a VP e eu me formei em Nutrição Esportiva Funcional e hoje estou aqui, é a linha que eu sigo, vocês sabem, vocês me conhecem, eu falo muito sobre isso então, Andrea, prazer, muito obrigada por você estar aqui sentada no chão comigo muito bom, obrigada, o prazer é meu pelo convite, demais, adoro essas coisas esquematizadas pois é, essa coisa meio assim, meio da bachara, mas o que importa é passar a mensagem é isso aí muito bem, Andrea, pra gente começar, eu gostaria que você explicasse aos meus seguidores quais as bases da Nutrição Funcional princípios básicos, Pri o primeiro dele é a individualidade bioquímica então a gente considera que cada paciente é um paciente então assim, não tem como a gente pensar numa dieta única num plano alimentar único para o paciente sem considerar os aspectos individuais de cada um de nós então cada indivíduo é um e cada indivíduo responde diferentemente aos alimentos que ele consome esse é o primeiro princípio da Nutrição Funcional então a gente nunca pode dizer que o alimento é ruim para todo mundo ou que o alimento é bom para todo mundo porque cada um vai responder de uma forma, vai apresentar um sinal, um sintoma diferente então esse é o primeiro princípio o segundo princípio é que a gente sempre pensa no indivíduo dentro de uma teia que a gente chama de teia de interconexões metabólicas que são, que é o indivíduo que a gente entende que o indivíduo está interconectado então não dá para eu tratar um indivíduo só pensando no coração só pensando no pâncreas, só pensando no intestino adiposo para emagrecer eu tenho que pensar no seu intestino, eu tenho que pensar em tudo então se eu tenho um paciente, por exemplo, que vem com problema de intestino preso, com obstipação é um paciente que eu preciso pensar o que mais tem de errado nesse paciente por que ele está desenvolvendo esse intestino preso por que ele está conseguindo evacuar diariamente então a gente vai atrás dos porquês do porquê e isso, porque aquilo não só avalia os sinais e sintomas desse paciente esse é um outro princípio, buscar as causas das deficiências nutricionais e o porquê aquele paciente desenvolve aqueles sintomas naquele momento que é o terceiro princípio o quarto princípio é sempre pensar na biodisponibilidade dos nutrientes então eu tenho que garantir que o indivíduo consuma aquele alimento e absorva aqueles nutrientes então eu tenho que pensar, se eu vou dar para ele um prato de brócolis o quanto que ele vai absorver de cálcio, ferro, vitamina C, fitoquímicos então a gente pensa na biodisponibilidade de absorção então não basta só eu pensar na quantidade de calorias ou na quantidade de nutrientes que eu vou dar eu tenho que garantir que aquela quantidade tenha sido absorvida perfeito tenha sido absorvida pelo intestino e chegado até a célula para exercer suas funções fisiológicas, bioquímicas e o último princípio é que a gente sempre pensa na saúde como vitalidade positiva então estar saudável não é só uma mera ausência de doenças é um indivíduo que a unha não quebra, que o cabelo não cai, que a pele não é seca que não tem TPM, não tem depressão, não tem fragilidade muscular, não tem fragilidade óssea então a gente vai sempre pensando nesse indivíduo como um todo pensando nesses 5 pontos até de uma forma bem resumida 5 pontos na verdade, os 5 princípios da nutrição funcional de uma forma bem resumida mas é um olhar diferenciado da nutrição, a gente olha para o paciente perfeito, excelente, entenderam? Não é tão simples assim vamos pegar uma dieta de revista e vamos fazer não, não é, não é e eu tenho muitos seguidores, Andréia, que estão se formando em nutrição que pensam em fazer nutrição o que você tem para dizer para esse público que está chegando que quer se especializar em nutrição funcional ou nutrição esportiva funcional? como começar? então, nós fomos pioneiros na pós-graduação em nutrição funcional no Brasil a gente está aqui em São Francisco no Instituto, no Congresso Instituto de Medicina Funcional que é onde a gente trouxe tudo o que a gente aprendeu sobre medicina e nutrição funcional e adaptou para o Brasil, na nossa realidade e elaboramos lá o nosso curso de pós-graduação em nutrição funcional então nós somos a primeira empresa a ter o curso, a VP, consultoria, né é a primeira empresa a ter um curso de pós-graduação no Brasil os nossos cursos acontecem no Brasil inteiro, de Porto Alegre até o Ceará a gente tem um curso aí quase, se eu não me engano, há 12, 13 capitais já não sei mais, mas é mais ou menos isso a gente tem todo ano 1.000 a 1.200 alunos que entram aos nossos cursos anualmente nós já temos 5.000 alunos formados então se você quer saber o que é nutrição funcional é interessante entrar no site, né, vponline.com.br e veja lá, a gente tem lá todos os conceitos explicando os conceitos da nutrição funcional e a gente tem ali também os lugares onde o curso pode ser realizado o curso tem duração de 2 anos e a pessoa vai ter, como você fez, né a pós-graduação, lato, senso, nutrição clínica ou uma esportiva funcional perfeito, excelente aqui no congresso a gente ouviu falar bastante sobre programação metabólica na gestação, né que é um assunto que meus seguidores adoram e como essa escolha da gestante do que elas forem comer o que isso vai impactar na saúde delas, né e na saúde do bebê até quando o bebê estiver realmente na fase adulta então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência na prática clínica com a programação metabólica, quanto isso é importante fala um pouquinho pra gente olha, esse é um tema que eu amo eu não sei se é porque eu sou mãe também, eu tenho dois filhos, né mas tem outra questão importante quando eu comecei a minha vida profissional de atendimento clínico eu comecei com um médico, que é o doutor Alexandre Martins que é um ginecologista que tem essa visão funcional, né então visão integrativa, funcional então com ele eu aprendi de que as gestantes ali precisavam de um olhar diferenciado em relação à nutrição e estudando, depois eu fui pra um congresso na Suíça onde começou a se falar muito sobre programação metabólica pra obesidade então eu em parceria com o Alexandre, com a doutora Alexandre e com as coisas que eu vim estudando eu vi que a gente tinha ali um momento onde a nutrição é extremamente importante e ela é crucial pra vida inteira do indivíduo que é a nutrição intrauterina então quando a gente dar bom o primeiro ambiente nutricional que a gente tem contato é o ambiente da barriga da mãe é a vida intrauterina então quando a gente tem se a mãe dá alimentos ruins pra essa criança durante a meditação ela tá dando poucos nutrientes tá dando nutrientes que não são nutrientes funcionais então aquele bebezinho tá sendo criado num ambiente muito tóxico, cheio de toxinas, de má nutrição quando a gente reverte isso e coloca em bons nutrientes, bons alimentos a gente reduz o risco de diversas doenças que essa criança pode desenvolver depois na vida adulta tem trabalhos mostrando que, por exemplo, as doenças auto-imunes, as doenças respiratórias, infecciosas, respiratórias do sistema do trato respiratório superior como asma, rinite, bronquite, sinusite elas cada vez mais aparecem antes do primeiro ano de vida justamente porque ocorre o que a gente chama de imunotoxicidade adquirida durante a gestação então a mãe que não dá nutrientes de proteção pra esse bebê durante a gestação vai gerar o bebê com mais chance de ter essas doenças respiratórias antes do primeiro ano de vida e isso vai ser ainda mais potencializado ou ainda vai piorar ainda mais esse quadro se essa criança não for amamentada que é o que acontece muito no dia de hoje que a amamentação, ela é um fator de proteção então eu falo assim, Deus dá três chances pra gente a primeira é a gente dar uma boa nutrição e proteína pra garantir que esse bebê, depois da vida pós-natal, tenha uma boa saúde se a mãe vem tudo errado, Deus dá a segunda chance que é a amamentação então a amamentação também é um fator de proteção corrige todo esse trabalho, essa má programação metabólica e proteína então vai corrigindo no processo de amamentação se a mãe não amamentar, Deus dá ainda a terceira chance que é a introdução alimentar então assim, se a mãe faz uma boa introdução alimentar isso também, a gente consegue corrigir as suficiências que foram geradas por a gestação e a falta de amamentação agora o que a gente vê hoje? mãe que não se cuida da gestação mãe que não amamenta e mãe que não introduz adequadamente o alimento ou seja, cada vez mais a gente está tendo indivíduos mais jovens e mais doentes e principalmente as doenças crônicas obesidade, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, hipercolestronemia, hipertensibidemia então cada vez mais a gente tem mais gente doente e isso já é, já começa na vida intrauterina eu diria que eu precisaria ter antes na qualidade do óvulo e na qualidade do sermatozoide sem dúvida, que foi falado aqui também exato perfeito, excelente viram como é importante a qualidade nutricional o óvulo e sermatozoide que bem claro a qualidade nutricional não é bancária não é fenotípica vocês entenderam, né? muito bom excelente essa é uma pergunta que eu recebo muito no Instagram, Facebook a gente sabe que a dieta sem glúten passou a ser uma prescrição muito mais popular, digamos assim do que propriamente para as pessoas que realmente tem problema com glúten que são os celíacos, né? te pergunto, Andréia o glúten é realmente um veneno na nossa alimentação e como ele impacta na saúde das pessoas? é importante a gente esclarecer que existem quatro tipos de glúten então a gente tem que a glúten a gente chama de glúten né? então a gente tem quatro tipos a gliadina, que é do trigo que é a mais deletéria para a saúde e é onde a gente tem mais estudos mostrando o quanto o trigo pode ser prejudicial para a saúde da gente então o trigo, pelo fato dele ter um tipo de glúten que a gliadina ele é o mais prejudicial para a saúde a gente tem um outro tipo de glúten que é a avenina da veia a secalina do centeio e a ordeína da cevara então a gente tem quatro tipos de glúten então a gente tem três e quatro tipos de alimentos que tem glúten trigo, aveia, centenho e cebada dentre esses, o mais teletério que a gente tem mais estudos científicos é com a gliadina do trigo então o que os estudos científicos atuais têm mostrado é que além do doente celíaco que não pode comer nenhum dos quatro então o celíaco tem uma doença autoimune então não pode comer nem trigo, nem aveia, nem centenho nem cebada indiferente do doente celíaco, existem indivíduos intolerantes ao glúten que são aqueles que quando comem algum alimento rico em glúten principalmente trigo, porque a gliadina é a de mais difícil digestibilidade quando ele consome trigo ele tem um desconforto gastrointestinal que pode ser uma diarreia que pode ser uma obstipação, uma esflatulência mas além dos desconfortos gastrointestinais alguns estudos têm demonstrado que pode estar relacionado com outras doenças como por exemplo, doenças respiratórias doenças de pele então existem outras doenças que podem ser relacionadas com a intolerância ao glúten que não necessariamente é uma doença autoimune isso ainda é muito discutido na literatura, muitos pesquisadores inclusive tem vários eventos no Brasil que falam sobre a sequestão do glúten e a gente tem sim que avaliar essa intolerância aos nossos pacientes não só a intolerância, como a doença autoimune o que eu sou contra é dessa restrição de glúten que todo mundo faz sem nenhum diagnóstico nutricional então isso é muito perigoso porque a gente não pode sair tirando glúten de todo mundo sem antes avaliar se esse paciente precisa que eu tire glúten senão vira dieta de moda e isso não é nutrição funcional a nutrição funcional pensa sobre o paciente então a gente precisa entender se esse paciente precisa fazer essa restrição de glúten o que a gente vê na maioria? as pessoas comem muito glúten comem pão, biscoito, bolacha, massas então acaba-se tendo uma overdose no consumo de trigo e talvez não a restrição mas a redução do consumo seja importante e já vai trazer sim benefícios para a saúde desse paciente perfeito perfeito e jáai ontem para a saúde desse paciente no nós ermos